É isso mesmo, Diego, na manhã de hoje está sendo feita a incineração de drogas aqui no município de Cacoal. Vamos conversar aqui com o doutor Edson Florencio. Doutor, essa incineração é justamente de drogas que foram apreendidas no decorrer do ano passado e até mesmo desse ano pela Polícia Civil e Polícia Militar. Sim, são drogas tanto apreendidas pela Delegacia da Mulher, pela Polícia Civil. Do ano passado para cá a gente tem feito muitas operações, tem demonstrado que as equipes que trabalham tanto da Polícia Militar como da Polícia Civil têm se empenhado e impedido a circulação de drogas no nosso município. E esperamos que esse trabalho continue dessa maneira e que todo ano a gente tenha esses resultados que são, no caso, essas incinerações. Todo ano a gente faz esse trabalho e em determinada data nós viemos até aqui e fazemos a incineração e a destruição de toda essa droga. Doutor, aproximadamente quantos quilos de drogas foram incinerados hoje? Aqui nós temos uma quantidade ali que foi considerável da DERF, né? Você pode pegar ali com o mais preciso, né? Porque eu não posso falar assim, uma quantidade assim, de forma aleatória, porque isso, cada droga que está sendo incinerada aqui, ela tem um processo judicial e toda ela é pesada. Ela é pesada de forma bem específica, né? Aí depois a gente consegue passar para ti exatamente o que cada delegacia incinerou hoje aqui. E aí, pessoal, essas são as informações referentes a essa incineração que está acontecendo no dia de hoje aqui no município de Cacoal. As imagens são de Igor Virgilato e Jefferson Santos para o Comando Policial. E aí, pessoal, essa é a incineração.